Aproveitando o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, queremos saber Você é? Ele é. E eles não. Ele esconde, mas é. Já ele não é não. Ela não admite, mas é. Ela não, nunca. Ele é. Não assume, mas é. E você? É? Você é preconceituoso? A AIDS não tem preconceito. A AIDS não tem preconceito.